E eu queria convidar você a estender as mãos para o Senhor, o mais alto que você puder. Estenda seus braços para Jesus, irmão. E nesse momento, como nós ouvimos na pregação do Padre, é a minha meta de você pedir. Eis o Senhor teu Deus, eis o Deus dos teus, os mestres dos médicos, os médicos dos médicos, aquele que tudo pode, aquele que pode fazer um milagre na sua vida, o milagre que você tanto precisa, o milagre que você busca, é Ele que pode te salvar, é Ele que pode liberar esse milagre para você. Talvez é uma doença, talvez é um emprego. Eu não sei, eu não sei como está o seu coração nessa noite, filha. Não sei como está o seu coração nessa noite, filha, mas o Senhor, Ele quer te tocar nessa noite, não deixe, não se deixe sair dessa santa missa do mesmo jeito que você entrou. Não se permita sair do mesmo jeito que você entrou. Eis o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que curou um cego. Aquele cego, quando ficou de frente para Jesus, o Senhor perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Mesmo sabendo que ele queria enxergar o Senhor, perguntou o que queres que eu te faça? E é o que o Senhor te diz hoje, o que queres que eu te faça, filho? O que queres que eu te faça, filho? Diga para Jesus, não deixe essa oportunidade passar. Peça, 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 peça que o Senhor vai te atender, peça. Vou invocar, o nome santo do nome de Jesus, o nome poderoso do Senhor. Vou invocar, vou invocar, vou invocar, o nome poderoso do Senhor. Estar acima de todo nome, Deus sem rival. Estar acima de todo nome, Emmanuel. Estar acima de todo nome, Emmanuel. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, e de mim também tem mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, e de mim também tem mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, e de mim também tem mais. E de mim também tem mais. O nome poderoso do Senhor. Vou invocar o nome poderoso do Senhor Está acima Está acima Que todo nome eu sei vai Está acima De todo nome Emmanuel Está acima De todo nome Eu sei vai Está acima De todo nome Jesus Ele é poderoso Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Se você acredita Ele é poderoso Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra Infinitamente mais Dá pra ser mais forte Deus é poderoso Deus é poderoso Deus é poderoso Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer E quais são os seus impossíveis E quais são os seus impossíveis, filha? Quais são os seus impossíveis? Vai dizendo pra Jesus Vai dizendo pra Jesus nesse momento Eu vou te dar